Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra, que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez, para meditar a Palavra do Senhor. Hoje eu quero te convidar que você pegue a sua Bíblia lá no Salmo 15, no versículo de 1 até o versículo 9. Salmo 15, versículo de 1 a 9. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor, porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita. Não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta. Até meu corpo descansará seguro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssimo irmã, nós ouvimos, então, neste Salmo, número 15, o salmista dizendo que é em Deus que ele procura refúgio. E por isso ele pede ao Senhor, guardai-me, guardai-me, ó Deus, porque é em vós que eu procuro refúgio. Isso para nós traz um questionamento. Por que é que nós pedimos aquilo que nós pedimos a Deus? Melhor dizendo, por que é que nós nos colocamos na condição de pedir algo ao Senhor? O salmista diz, guardai-me, ó Deus. Por quê? Porque é em vós que eu procuro meu refúgio. Logo, o salmista está dizendo, é no Senhor que eu busco toda a minha segurança, é no Senhor que eu busco a minha salvação, é no Senhor que eu procuro meu refúgio. Então, por favor, olha para mim. Por favor, guardai-me. Olha para este servo, que busca o Senhor em todas as situações. Daí a gente pode se perguntar, será que quando nós estamos rezando, será que quando nós estamos falando com Deus, nós podemos dizer ao Senhor isto? Senhor, concede-me aquilo, porque eu vivo para Ti. Senhor, concede-me a cura na minha casa, na minha doença, na minha situação difícil, porque eu busco o Teu refúgio. Será que nós podemos falar isto? O salmista vai continuar, Fora de vós não há felicidade para mim. Será que nós podemos dizer isto para Deus? Senhor, fora de Ti não há felicidade para mim. Eu não encontro felicidade em outro lugar, Senhor, que não seja na Tua casa. Eu não encontro felicidade em outra palavra, Senhor, que não seja na Tua palavra. Será que isto é possível para nós, meu irmão, minha irmã? A gente precisa se perguntar isto. A gente precisa trazer isto para a nossa vida. O que eu tenho feito na minha vida que me leva a crer que eu posso dirigir a minha palavra ao Senhor, clamar a Sua misericórdia sobre mim. O que me leva a crer nisso? O que me leva a acreditar que eu tenho direito, vamos dizer assim, de pedir algo a Deus? É claro que o Senhor nos atende, é claro que o Senhor nos ouve, é claro que entre nós e Deus não há direito, porque Deus é infinitamente maior do que nós e Ele nos ama, e Ele pode nos atender o pedido mesmo que nós não mereçamos. Mas veja a diferença. Quando alguém chega para nos pedir algo e esta pessoa é alguém que busca ser fiel a nós, é alguém que busca ser generoso, comprometido conosco, e quando chega alguém que não tem esta mesma atitude, que vive falando mal de nós, que não vive buscando ser amigo, nem nosso, nem daqueles que nós amamos, em nós mesmos isto é diferente. Para Deus é algo que Ele pode fazer de outra maneira, Ele pode agir com a sua infinita misericórdia, mas para nós, seres humanos, é diferente. Isso nos coloca algo a pensar. Por que é que nós não colocamos em Deus todo o nosso destino? Por que é que nós não confiamos plenamente no Senhor? Por que é que nós não colocamos a nossa vida toda em confiança a Deus? Por que é que nós não vivemos desta maneira? Se quando as coisas apertam, é a Ele que nós buscamos. Vivamos? Vivamos. Vivamos da forma adequada. Busquemos o Senhor da forma adequada. Busquemos a felicidade que vem de Deus, não a alegria que vem do mundo. Busquemos a felicidade que nós encontramos na casa do Senhor, não a felicidade que nós podemos encontrar nas casas do mundo. Busquemos a alegria, meu irmão, minha irmã, da palavra que vem de Deus, não a alegria da palavra que vem do mundo. Hoje, então, vamos também pedir a bênção do nosso bom Deus, para que Ele nos abençoe e nos proteja durante todo este dia, durante toda esta semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.